A Escola Superior da Magistratura de Alagoas completou 25 anos e prestou uma homenagem àqueles que fizeram a sua história. No local, foi inaugurada uma galeria com fotos de ex-diretores da ESMAL. 25 anos de, digamos assim, 25 anos de glórias. 25 anos de um passado que pode ser escrito sem envergonhar ninguém. 25 anos, um quarto de século de realizações. Essa escola é um quarto de século semeando saber na justiça alagoana. Foi assim, enaltecendo o papel da Escola Superior da Magistratura de Alagoas para a construção da carreira jurídica no Estado, que o presidente do Tribunal de Justiça e diretor da ESMAL abriu as comemorações dos 25 anos da ESMAL. Idealizada em 1986 e criada dois anos depois, a escola tem sua atuação voltada à formação, treinamento e aperfeiçoamento dos magistrados e servidores do Poder Judiciário Alagoano. Durante o evento comemorativo, que reuniu dezenas de magistrados e servidores do órgão, foi inaugurada a Galeria de Diretores da ESMAL e uma placa comemorativa ao Jubileu de Prata da Unidade. A galeria homenageia 13 gestores que passaram por aqui e fizeram parte da história da Escola Superior da Magistratura de Alagoas. Eu entendo que a vida da escola, a oxigenação da escola, ela é dada pelos seus diretores. E acho que como o Tribunal de Justiça faz, como a Corregedoria faz, eu acho que também a escola tem que deixar registrado também para o futuro essas pessoas que passaram pela direção dessa escola. Um dos homenageados da solenidade foi o desembargador aposentado José Fernando Lima Souza. Além de ser eternizado na Galeria de Fotos, ao lado de outros 12 colegas de toga que também passaram pela direção da escola, o magistrado empresta seu nome à sede do órgão. Eu confesso que eu me sinto muito orgulhoso de figurar nesse contexto. Com esses eminentes desembargadores, também dirigiram a escola da magistratura. O nome do professor José Fernando Lima Souza nessa escola é uma injunção de origens. Uma origem na sua atuação como desembargador, um brilhante desembargador que foi a vida toda. É uma injunção das suas origens como professor e médico de quase todos que aqui passaram, inclusive eu. Essa homenagem que se prestou aqui, dando o seu nome, não podia ser uma homenagem mais apropriada e melhor feita.